Música Galera, em 2008 era lançado Persona 4 para o Playstation 2, e na época o jogo acabou sendo um grande sucesso, assim como o anterior Persona 3. O jogo chegava com melhorias no gameplay e com uma vibe totalmente diferente do jogo anterior, e mesmo sua proposta sendo bem divisiva para alguns, ainda assim Persona 4 foi um grande sucesso para a Atlus. E depois de todo esse sucesso, 5 anos depois, em 2012, Persona 4 acabou ganhando uma versão melhorada, que se chama Persona 4 Golden, que foi exclusivo do PS Vita por muito tempo. E finalmente, no início de 2023, Persona 4 Golden saía da exclusividade do portátil da Sony, e finalmente chegava às plataformas atuais. Galera, eu joguei Persona 4 Golden no PS Vita, então a minha análise aqui vai ser baseada na versão Golden, porque eu não zerei a versão original. Eu joguei sim umas 20 horas no emulador, só que só foi isso mesmo, eu não cheguei a zerar. Mas eu já percebi algumas diferenças e pesquisei também para não falar abobrinha aqui para vocês. O meu contato com a franquia Persona é o seguinte, galera, eu joguei o Persona 3 original na versão Fast, eu zerei o Persona 4 Golden no PS Vita, no meu primeiro PS Vita que eu tive lá em 2018, e eu zerei o Persona 5 no Playstation 3, e joguei 8 horas do Persona 1. Eu também joguei um pouquinho do Persona 3 por table, e eu ainda não terminei o Persona 3 Reload, que é o remake do Persona 3 original. Então apesar de eu ter zerado o Persona 3, 4 e 5, eu não me considero um especialista na franquia. Mesmo não sendo um grande especialista de Persona, eu quero recomendar o Persona 4 Golden para vocês nesta análise. E lembrando galera, cada Persona tem uma história diferente do outro jogo, então vocês não precisam jogar o 3 para entender o 4, assim como vocês não precisam jogar o 4 para entender o 5. Então cada jogo é uma experiência única, beleza? E eu tenho muita coisa boa para falar de Persona 4 Golden, que até o momento é meu favorito da franquia. Eu espero que vocês gostem dessa análise, e bora lá! Eu espero que vocês gostem dessa análise, e bora lá! Eu espero que vocês gostem dessa análise, e bora lá! Eu espero que vocês gostem dessa análise, e bora lá! A história de Persona 4 se passa no ano de 2011. O nosso protagonista, ele acaba viajando para uma cidade no interior do Japão, chamada de Inaba, onde ele vai passar o ano inteiro na casa de parentes distantes. E apesar de ser conhecida como uma cidade tranquila, depois da chegada do protagonista, acabam acontecendo coisas estranhas, e coincidentemente uma onda de assassinatos misteriosos começa a acontecer na cidade também. E conforme o jogador avança na história, o protagonista e seus companheiros começam a tentar desvendar o mistério dos assassinatos, e tentam descobrir quem é o serial killer. Fora outras coisas que envolvem o sobrenatural começam a acontecer também. E assim galera, só pra complementar aqui, cada jogo da franquia Persona tem uma temática diferente. E a temática desse jogo aqui é verdade. A verdade é uma motivação para as pessoas aceitarem sua própria identidade, e lidarem com quem elas realmente são. Mesmo que essa verdade possa doer um pouco. Conforme vocês vão jogando, vocês vão entender o porquê disso. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui pra não dar spoiler pra vocês. Então além de toda essa situação envolvendo aceitação própria, os nossos protagonistas tem que lidar com o serial killer também. E o jogo também tem certas partes que a gente tem que fazer escolhas cruciais que podem mudar o final da história. Então tomem muito cuidado. Lembram que eu falei que a vibe é completamente diferente do jogo anterior, o Persona 3? Pois bem, isso de fato é verdade. Vamos dizer assim, enquanto o Persona 3 é um jogo mais depressivo, mais escuro e mais triste de modo geral, Persona 4 já é um jogo mais colorido, mais alegre e mais bobo em vários momentos. É uma mudança bastante drástica de um jogo pro outro? É, mas funciona pro Persona 4. É só a gente pegar pra ficar vagando pela cidade de Inaba, que a gente percebe claramente toda essa diferença comparada ao jogo anterior. Então se você saiu meio triste com o final de Persona 3 e toda a vibe que o jogo passava, você provavelmente vai ficar mais sorridente aqui no Persona 4. E não galera, eu não tô aqui pra desmerecer a vibe do Persona 3 nem pra engrandecer a do Persona 4. Eu só tô aqui citando como observação, já que isso é de fato uma grande diferença de um jogo pro outro. Há quem vai curtir e há quem não vai gostar tanto, mas isso é normal e vida que segue. E pra mim o que melhora toda essa situação do Persona 4 é a trilha sonora dele, que casa perfeitamente com a cidade de Inaba. Passa aquela vibezinha legal do interior do Japão e passa aquela ótima sensação até mesmo quando a gente vai falar com companheiros que estão espalhados pela cidade. Sejam eles os principais da história ou os colegas de classe da escola. Bom galera, falando do combate, vocês já sabem, Persona é uma franquia que é RPG de turno. E aqui, assim como nos jogos anteriores, a gente pode escolher entre os ataques físicos ou se não, usar as magias dos Personas e dos personagens. Os nossos inimigos, assim como o de costume, são as Shadows. E assim como o padrão da franquia, só o nosso protagonista tem a possibilidade de trocar de Persona, enquanto os outros aliados já tem um próprio estabelecido. Diferente do Persona 3, que dava a possibilidade da gente só controlar o protagonista e a gente não conseguia controlar os aliados durante o combate, o Persona 4 original, assim como sua versão Golden, deixa a gente controlar cada ação de cada um dos aliados, inclusive a do próprio protagonista, obviamente. Isso na época e até hoje é bem aplaudido pelos fãs, pois muitos jogadores não gostaram da proposta da Atlus no terceiro jogo, da gente só controlar o protagonista e as ações dele no combate, pois isso dificultava bastante o jogo, e a IA dos aliados não era muito boa também. E particularmente falando, galera, eu concordo que é melhor deixar desse jeito que é o padrão do Persona 4 e 5 em diante, pois no Persona 1 e Persona 2 a gente também conseguia controlar os aliados além do protagonista. Foi só no Persona 3 que eles quiseram dar uma de diferentão e fazer isso daí. Dava pra jogar? Dava, mas o jogo era mais difícil por conta disso. Então tinha horas que acabava não sendo divertido e sendo completamente estressante. Até mesmo as dungeons do Persona 4 são mais boladas e mais criativas que a do Persona 3. Enquanto no Persona 3 a gente tinha a Torre de Tartarus, que era bem repetitivo cada andar, No Persona 4 a gente tem uma dungeon diferente pra cada situação de cada arco do jogo, mostrando a grande criatividade do time da Atlus. Inclusive eles fizeram a mesma coisa no Persona 5 também, e cada momento do jogo tem suas diferenças de dungeon, e isso é muito bacana. Então em quesito de combate e exploração de dungeon, eles acertaram total em Persona 4. Bom, acho que chegando nessa parte do vídeo tá na hora de falar pra vocês quais que são as diferenças de Persona 4 Golden comparada à versão original de 2008. A versão Golden contém uma personagem nova, que é a Marie, e dois novos sociais links. A Marie, ela aparece na Velvet Room junto com o Igor e com a Margaret. Se por acaso vocês fizerem todo o social link dela, a história do jogo vai se estender um pouco, pois ela é uma personagem que vai ganhar uma certa importância ali no enredo. E consequentemente, uma dungeon nova também será liberada mais pra reta final do jogo. Temos novas trilhas sonoras, vozes adicionais e alguns diálogos, novas cenas animadas, mais Personas, novos eventos, novas áreas, dois novos climas de tempo como trovão e neve, balanceamento em algumas coisas do combate, e uma dessas melhorias de combate pessoal, é quando a gente vence os Shadows nas Dungeons. É muito mais fácil a gente adquirir um Persona novo após derrotar uma Shadow, do que na versão original. E o final verdadeiro tem um novo epílogo. A versão Golden no PS Vita, galera, era o mesmo jogo, só que com essas adições. Agora a versão que é vendida no Nintendo Switch, no Xbox e no Playstation e PC, é a versão definitiva do Persona 4, só que remasterizada, rodando a 60 FPS e com a opção do áudio em japonês, que não existia na versão ocidental do Persona 4 Golden lá no PS Vita. E convenhamos, jogar jogo estilo anime, igual é Persona, tem que ser no áudio em japonês e não em inglês. Eu joguei no inglês porque eu não tinha outra opção, mas jogar em japonês no áudio é muito melhor. E assim que eu pegar pra rejogar o Persona 4 Golden em algum momento, eu vou deixar o áudio em japonês, obviamente. Agora partindo pra falar pra vocês de uma das coisas que eu tenho como favoritas no Persona 4, que são os sociais links. Se eu comparo com o Persona 3 original e com o Persona 5, galera, o Persona 4 ele ganha de lavada nos seus sociais links, pois eles são muito mais divertidos, as historinhas de modo geral são bem melhor boladas com os aliados, e eu acredito que isso tudo faz com que a party, o pessoal do Persona 4, os aliados principais que a gente tem, sejam os mais carismáticos dos 3 Personas aí que são mais populares, entre 3, 4 e 5. Talvez muitas pessoas que não acompanham a fanbase e que estão assistindo esse vídeo aqui não sabem, mas a galera aí da comunidade de Persona sempre comenta que os aliados mais carismáticos são a galerinha do Persona 4, e isso eu concordo totalmente. Lembrando que eu tô levando em conta aqui o fato do Persona 3 original e não do Persona 3 Reload. Dizem que teve uma grande melhoria no Persona 3 Reload com os aliados em seus sociais links. Um amigo meu também me confirmou essas melhorias, já que ele já finalizou o jogo. Mas como eu não finalizei o Persona 3 Reload, joguei só um pouco e não vi de fato como funciona, então vou deixar aqui como uma observação mesmo. Fazer os sociais links de Hanamura, Yukiko, Naoto e Arise Kujikawa, que é minha personagem favorita do Persona 4, foi uma experiência bem divertida e relaxante de modo geral. Então se eu posso dizer algo que o Persona 4 realmente se supera comparado ao anterior e ao que veio depois dele, que é o Persona 5, são em seus sociais links. Me arrisco a dizer que são até os melhores sociais links da franquia até então. E ainda nesse papo de social link, eu quero adicionar que sim, é possível namorar as garotas do jogo. No meu caso, quando eu joguei, eu namorei Arise Kujikawa. Porque né galera, não tem como, melhor garota do jogo. Eu não podia deixar passar essa oportunidade. Se vocês me perguntarem sobre três defeitos que Persona 4 Golden tem, o primeiro deles é, infelizmente não tem legendas em português. Beleza galera, eu entendo que é um jogo que foi relançado em 2012 pro portátil da Sony, o PS Vita, e eu entendo que é um jogo antigo. Só que eu acho que a Atlus e a SEGA deveriam ter tido a vergonha na cara de legendar esse jogo aqui. Pois a própria SEGA vem legendando os jogos da franquia Yakuza, que agora é Like a Dragon. Recentemente aí lançaram o Persona 3 Reload, que é o remake do jogo original com legendas em português também. O spin-off do Persona 5, o Persona 5 Tática, tem legenda em português. Enquanto a versão definitiva do jogo, que é o Persona 5 Royal, não tem legenda. Assim como o Persona 4 Golden. É realmente uma pena. Então se você manja de inglês, vai com tudo que você vai conseguir aproveitar muito o Persona 4 Golden. Agora se você não entende inglês, eu recomendo esperar um grupo de tradução aí, lançar essa tradução, que vai demorar um pouquinho ainda. ou se não aguardar o remake do Persona 4, que vai ter em algum momento, que já teve até rumores sobre isso. E provavelmente esse suposto remake do Persona 4 no futuro, vai ter legendas em português, igual ao Persona 3 Reload. Agora falando dos outros dois defeitos do Persona 4 em si, agora falando do jogo, e não dessa parte aí técnica e de marketing, igual é a legenda, uma das coisas que me incomodam no jogo, é o fato do jogo não tentar esconder direito, quem que é o suposto serial killer. Eu lembro que logo no segundo arco ali do jogo, eu já descobri quem que era. Eu acho que o jogo deveria ter tentado esconder melhor quem que é, pois a gente passa boas horas do jogo, já sabendo quem que é o assassino, mas a gente não pode simplesmente chegar e já apontar o dedo. A gente tem que esperar o jogo chegar no momento certo, pra gente colocar o nome do indivíduo e falar quem que é. Então eu acho que um dos problemas do jogo é esse realmente, de não esconder direito quem que é o serial killer, e eu acho que é algo a tomar mais cuidado, se eles fizerem uma versão remake do jogo no futuro. Acho que eles podem esconder melhor, quem tá por trás dos assassinatos. E um outro problema que eu aponto aqui envolvendo a história também, é a reta final do jogo, mais especificamente o final verdadeiro. No final verdadeiro de Persona 4 Golden, galera, as coisas ficam muito corridas, e um personagem lá que é praticamente insignificante em 90% do jogo, acaba sendo extremamente importante pro plot final verdadeiro. Eu não acho que isso ficou legal no Persona 4, e acredito também que em uma possível versão remake do jogo, eles têm que tentar melhorar um pouco isso, pois realmente as coisas são muito corridas e é muito do nada. Dá nem pra assimilar direito as coisas ali quando acontece. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Sendo Persona 4, não poderiam faltar curiosidades. Muitos não sabem, mas o Persona 4 ganhou um jogo de dança, chamado Persona 4 Dancing Wild Night, que foi lançado em 2015. Ele é um spin-off de jogo de ritmo, que tem lá uma historinha original também, com as músicas que existem no Persona 4, e músicas colocadas ali pro jogo também. O Persona 3 e o Persona 5 também ganharam jogos de dança. A Atlus tem esse costume de fazer isso com a franquia. O Persona 4 também ganhou um anime em 2011, chamado Persona 4 The Animation, e ele adapta de forma mais direta a história do jogo. Então não esperem ali que vai adaptar todo o conteúdo do jogo, ou algo do tipo. O anime foi feito mais pra contar a história principal do jogo mesmo. E em 2014 eles lançaram outro anime chamado Persona 4 The Golden Animation, que é um anime que foi feito mais pra mostrar ali as novidades do Persona 4 Golden. Particularmente eu não recomendo muito esse anime aqui, vejam apenas o Persona 4 The Animation, pois vale mais a pena e é melhor. Se vocês querem ver os conteúdos do Golden, é melhor jogar o jogo mesmo. Minha conclusão é, Persona 4 Golden é um JRPG excelente e inesquecível, e como falei, até o momento continua sendo meu jogo favorito da franquia. Ele traz um tom mais amigável e mais feliz, mas não perde sua parte sombria fazendo um certo equilíbrio. O jogo tem uma história muito boa e que aborda assuntos delicados, importantes e relevantes de forma corajosa, e isso pra mim é de se aplaudir. Mas apesar de eu gostar muito da história do jogo, eu devo admitir pra vocês que ela é inferior à história do Persona 3 e Persona 5, e isso é inegável, ainda mais com o final verdadeiro extremamente corrido. E isso é um dos fatores que me impede de dar nota 10 pro jogo. Ele trouxe novidades pro combate que deixaram ele melhor fluido, e que serviram de lição para mais aprimoramentos no futuro lançamento Persona 5. Dá pra ver claramente no Persona 5 que o 4 teve muita influência nele. O grupo de aliados principais do Persona 4 é disparado pra mim, o mais divertido e carismático dos 3 jogos mais populares. O jogo vai te incentivar a querer saber sobre todos os seus problemas pessoais, e querer se aproximar cada vez mais de cada um deles. Eu terminei o jogo na época com 104 horas, e eu recomendo totalmente o jogo pra aqueles que estão buscando um jogo com bastante duração. O tempo pode variar pra cada jogador, então eu levei 104 horas, mas isso não quer dizer que você vai levar esse tempo também. Pode aumentar ou ser mais rápido. Persona 4 Golden é a versão mais completa do jogo, e até o momento a melhor versão disparada também, já que ainda não existe um remake do jogo. Mas ele é melhor que a versão de 2008 do PlayStation 2, tanto pelas adições de gameplay de combate, que facilitam bastante, quanto em conteúdo da história, seja principal ou secundário, que deixam o jogo mais divertido, e faz com que a gente fique mais horas e horas nele. Agora a questão é, o jogo é uma porta de entrada pra franquia? Bom galera, depende. Se vocês não se importarem com o jogo ter gráfico antigo, e ele ter legenda em inglês, então sim, ele é uma boa porta de entrada, já que vocês conseguem jogar ele sem ter jogado os anteriores, e sem ter jogado o 5 também, já que ele não tem influência pro 5. Pelo menos não na questão narrativa. Agora se você se incomoda com o gráfico antigo dele, e você também não sabe nada de inglês, eu não recomendo como porta de entrada. Isso aí eu deixo pro Persona 3 Reload, que tem legenda em português. Então nesse caso, eu recomendo esperar sair algum dia o remake do jogo, que provavelmente vai acontecer em algum momento. Bom galera, esse foi o vídeo, essa foi minha análise de Persona 4 Golden, eu espero que tenham gostado, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui, deixem um like se gostaram, compartilhem se possível, pois assim vocês ajudam no crescimento do canal. É isso galera, valeu, até os próximos vídeos e tchau tchau.